Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas, mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série The Seven Deadly Seams, os quatro cavaleiros do apocalipse, ganhar uma segunda temporada, e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do novo arco do anime japonês, já quer saber se ele ganhará ou não uma continuação e quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu curto falar sobre animes e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu o anime, pois ele terá sim uma continuação e eu digo isso pelo fato da primeira temporada do anime não terá apenas 11 episódios, inclusive lá no japão já foram exibidos 15 episódios e até por isso eu acredito que essa continuação do anime esteja chegando aqui no Brasil entre março e setembro desse ano. E você, já assistiu os primeiros episódios de The Seven Deadly Seams, os quatro cavaleiros do apocalipse, gostou do que viu? E não viu hora de assistir os novos episódios do anime? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui! Tchau!